Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Free Song e hoje a gente vai falar sobre comprinhas na Cider, que é a minha mais nova loja virtual favorita, gente. Eles estão em comércio incrível e tem roupas muito bonitas, valor acessível, eu achei a qualidade muito boa. Chega assim, ó, rapidinho e eu gastei quase dois mil reais lá, então vem comigo. O que eu mais gostei na Cider é que você realmente encontra peças de todos os estilos e muito diferentes, principalmente na parte midsize e plussize, eles têm o tamanho até o 4XL, que seria o 4G, né, 4GG. E assim, literalmente cabe em todo mundo. Eles conhecem no PP, se não me engano, na maioria das peças também do XS, então assim, tem muita coisa legal. Vou começar com os corsets, que eu tô alucinada por corset, então eu escolhi três. Esse corset aqui eu acho lindo, pra mim, assim, ele é uma peça que, eu sei que já tem outras lojas virtuais e tal, mas eu queria muito um assim, então eu consegui esse daqui na Cider, no tamanho XL, ele serviu super. Mas aí eu quis comprar da linha Curvy e eu achei que ficaram bem grandes. Esse daqui eu tava louca, tipo, alucinada, era a peça que eu mais queria que chegasse. E, infelizmente, ficou super grande no busto, olha, porque atrás ele tem lastex, o que eu achei bom, que fica bem confortável, mas no busto ele ficou um pouco grande. Mas olha que coisa mais linda! E vocês não têm ideia, o tecido deles, tipo, é tudo com muita qualidade, a costura, a modelagem. Então eu achei lindo esse daqui, tá super na moda agora pro verão, esse tipo de estampa meio aquarelada de flor, sabe? E aí eu também, nessa vibe de florzinhas, também peguei esse daqui na linha Curvy, é o 0XL, os dois, tá? E eu também achei que ficou meio grande, porque o bonito dele é que atrás ele tem esse trançado, olha. E, assim, pra fechar em mim, pra ficar bom, tipo, eu tive que deixar totalmente fechadinho e ainda tá um pouco largo. Mas, de qualquer maneira, gente, olha que gracinha pro verão. Também escolhi várias blusinhas, assim, ó, de manga comprida, camisa e tal, porque, né, essa meia estação, e eu adoro blusa de manga comprida, gente, sou alucinada. Infelizmente, onde eu moro é calor pra caramba, mas eu amo. Essa camisa cropped, eu achei linda, eu não tava dando nada pra ela quando eu vi no site, mas ela tem essa manga dupla, olha, bem diferentona, que você pode deixar fechado, aberto, eu gosto aberto. Eu adorei que ela é, tipo, um cropped na medida. E o tecido, gente, a alfetaria é muita qualidade. Era um tecido duplo e tal, eu amei. E aí, na vibe de Librarian Core, que tá super em alta, inclusive eu já gravei um vídeo aqui pro YouTube usando essa blusa, eu peguei essa blusa com essa amarração de cotão, a manga bufante. Mas, gente, que blusa gostosinha de usar, uma delícia. Aquela blusa coringa, você não sabe o que pôr, coloca um jeans, isso daqui, um salto alto, você tá muito bonita. Outra que eu queria muito era essa daqui, gente. Ah, e tem uma coisa muito legal que a maioria das blusas transparentes lá da Cider, elas vêm com ou um topzinho da mesma cor da blusa, ou uma blusinha mesmo, que é o caso dessa daqui, ó, é uma blusinha mesmo. E por cima, a gente tem esse transparente, que eu achei a coisa mais linda. Tipo, o tecido disso daqui é uma renda muito bonita, muito sofisticada, adorei a cor. Tem manga sino, que tá super na moda. Isso aqui dá pra usar agora na meia estação, dá pra usar no verão por cima de um biquíni, então é muito versátil. Tô alucinada pelas blusas assimétricas e por flor, babados, então eu escolhi essa regata aqui. O que eu mais gostei nela é que, assim, é um crepe muito encorpado, sabe? Também peguei da linha Curvy, porque só tinha na linha Curvy, e ela é tamanho 0XL. Eu achei que ficou um pouquinho grande, mas essa já deu pra usar melhor, porque o modelo dela não tem problema se ficar larguinha, sabe? Então, eu amei. Peguei um casaquinho que, gente, eu não tava dando nada pra esse casaquinho lá no site, e olha que coisa mais maravilhosa. Ele é como se fosse pelinhos nesse prato, é um super metalizado. Eu usei, em uma das comemorações do meu aniversário, esse casaquinho, por cima de um vestido que também é da Cider, olha, que é a coisa mais linda e que serviu muito bem. Se você é mid-sized ou plus-sized, você vai me entender agora. Olha só como ele é lindo. Ele tem esse decote de gage, e eu usei com um cintinho prata, que nem tava aparecendo aqui, que eu achei que ficou bem bonito, mas ele também tem esse... como se fosse essa fitinha pra amarrar também, pra dar um charme a mais. Eu amei o cetim da Cider, gente. Isso é maravilhoso, é tipo um crepe acetinado, na verdade. Não é aquele cetim fuleira, sabe? É um cetim que, assim, ele é até pesado, o vestido é pesadinho até. E ele veste super bem, não marca nada, como vocês podem ver aqui nas fotos e tal. E a modelagem é perfeita. E esse daqui eu peguei no 1XL, porque eu pensei, melhor ficar um pouquinho mais larguinho do que não servir, né? Mas é a coisa mais linda, eu já quero um desse daqui em preto, em todas as cores que tiver, porque... Coisa mais linda. Eu tenho certeza que, por exemplo, também, em tons claros, ele não vai ser transparente, porque eu também peguei duas saias de cetim bege, e elas ficam perfeitas. Então, essas duas aqui, olha. Essa daqui é a versão mais curtinha, ela é modelagem em envelope. Infelizmente, ela ficou um pouco grande, porque eu achei que ela realmente dava a volta, mas ela é fechadinha, e o envelope aqui é só um charme, ó, tá vendo? Então, ela ficou um pouco grande, já tá suja aqui, porque eu usei, e aí eu peguei rapidinho só pra gravar pra vocês. Eu adorei essa rendinha embaixo, mas assim, de modo geral, veste super bem. Eu que realmente errei o tamanho, já pegou um número a menos. Essa daqui é 1XL, eu devia ter pego 0XL. Mas o meu número na saia, pra parte de baixo, normalmente é 1XL mesmo, pra saia, calça. E essa, que é a coisa mais linda, que tá super na moda, ela fica zero transparente. Também usei no meu aniversário, tive duas comemorações. E olha como ela é linda, o caimento fica perfeito. Eu também coloquei aquele mesmo cintinho prata, e usei com essa blusa, que quando eu vi no site, eu falei, eu não sei o que mais eu vou pegar, mas essa blusa, certeza que vai pro carrinho. Porque eu achei muito bonita, a estampa, como eu falei pra vocês, esse tipo de flor, mais aquarelado, tá muito na moda agora pra próxima estação. A manga sino, ela amarrando aqui, eu adoro coisa com decote, e ela é tamanho XL, gente. Blusa, a maioria pra mim, o melhor é o XL, porque o 1XL, como eu falei pra vocês, elas ficam meio largas na parte do busto. Aqui temos mais uma saia de cetim, mas essa daqui é essa coisa maravilhosa, midi, com essa super fenda. E ela faz parzinho com o corset, que eu já tinha da Cider, mas na época ele tava só na linha regular, então o corset, o meu, é tamanho XL, e não tinha a saia do meu tamanho. E aí entrou na linha Curve, esse conjunto, que é 1XL o meu número. E assim, isso daqui é a coisa mais perfeita do mundo. O corset eu usei no São Paulo Fashion Week, vou colocar a foto aqui do lado. E eu mal vejo a hora de usar, combinandinho com a saia, gente, vai ficar a coisa mais linda. Eu sou a louca da calça, e eu tô em busca da calça de apaiataria clara perfeita, então eu escolhi essa daqui nesse tom de creme, que eu gostei muito. Ela, infelizmente, é um pouquinho transparente, mas eu testei usar com aquele shortinho cor da pele, sabe? Não aquele que aperta e tal, só um shortinho mesmo, e ficou bem bom, tipo, então eu gostei bastante. Olha como essa alfetaria é boa, o acabamento, até a própria prega, que normalmente não fica muito bem, tipo, em quem é em size, plus size, eu achei que ficou lindo nessa calça. E é uma calça que, assim, coringa, vai com tudo agora no inverno, no verão, então tem que ter no closet também. E é uma das grandes apostas agora pra próxima estação, viu, gente? Tá na hora de investir numa calça beige de alfetaria, dá pra montar muitos looks. E aí eu também escolhi uma de couro, que couro que é lógico, né, claro. E ela também, eu achei que ficou grande em mim. Eu peguei tamanho 1XL, ela não estica, por isso que eu fiquei na dúvida, mas eu deveria ter pegado 0XL, porque ela ficou um pouquinho solta, e eu gostaria que ela estivesse mais ajustada. Eu acho que, assim, se eu pegasse um maior, ela ficasse toda largona, ficaria bom, mas um menor com ela toda justinha também. Esse tamanho intermediário que eu não amei muito, porém, eu fiz um look aqui, ó, com esse suéter lindo, listrado, que tá super na moda, e eu amei o look. Tipo, eu achei que ficou bem bonito, bem diferente e tal. Gostei da calça junto com esse look, então é questão de gosto. Mas, assim, a qualidade é bem boa dessas pecinhas de couro da Sardar. Então, eu gostei bastante, recomendo. E o suéter, eu achei ele muito quentinho, ele não pinica e tal, e é lindo. É um coringa também no closet, principalmente se você tem aquele estilo mais old money, tem que ter esse daqui. Escolhi também essa blusinha aqui, nesse tom, tipo, uma areia, que eu gostei tanto, porque eu já tenho em preta, e aí eu quis essa cor também, ela tem esse detalhe aqui, olha, que eu achei muito moderno, diferentão, e ela é uma delícia, gente. Eu não sei o que tem nessa malha, mas ela é, tipo, peluciada por dentro, então ela é muito, muito quentinha. Aí eu tive um momento loucurinha, vocês sabem que eu gosto de lei e tal, de acotar, de fadas, de fééricos, e aí eu peguei uma saia midi, na verdade ela é longa, de estrelas. Isso daqui é lindo, é de veludo, vestiu muito, muito bem. Ela é o tamanho XL, não tinha na linha Curvy, mas ela tem esse detalhe aqui, ó, esse franzido na frente, na parte da barriga, dá uma super sarçada, achei que ficou perfeito, eu só não descobri ainda com que blusa eu vou usar. Eu acho que eu devia ter pego uma blusinha de veludo preta lisa também, porque eu não gosto quando o preto fica diferente, sabe, por exemplo, assim, ó, fica dois tons de preto, eu acho que é esquisito no look, mas eu tô apaixonada nisso aqui. Calma, gente, já tá acabando, faltam só mais duas peças, na verdade três, porque esse daqui é um conjunto que eu fui fazer fotos belíssima na praia no pôr do sol, eu tava passeando, né, e aí fui fazer fotos, e eu achei a coisa mais linda, também tem esse franzido. Esse conjunto tem nas duas linhas, na linha regular e na linha curvy, o meu é da linha curvy, que eu fiquei com medo, por ser muito clara, de ser transparente. Ela não é muito transparente, é um pouquinho, e eu achei que ela marca um pouquinho, não sei, também peguei a blusinha que faz conjunto, que eu não peguei aqui agora que tá lavando, mas ela fica muito linda. E pra terminar, aqui nossa leva, esse vestido, que teve um dia, gente, que ele ficou em promoção por R$10,00 lá na Cider. Teve uma promoção muito maluca, eu mandei o link pra todas as minhas amigas, postei no Instagram também, e muita gente aproveitou, e ele tava por R$10,00, mas ele é lindo, olha, ele é um tecido anarruga, tem essa super fenda, aqui o decote, que eu adoro com esse tipo de recortezinho, abertura, as costas são abertas, e você consegue regular a alça por aqui, olha. muito bonito, esse daqui, gente, no verão, é lindo, ele é um tecido que não amassa muito, porque ele é anarruga, então é legal até pra levar pra viagem e tal. E assim, gente, eu tô apenas obcecada pela Cider, tipo, real, eu tô amando as roupas deles, elas servem muito bem, a modelagem eu achei realmente perfeita pra mim, que sou midsize. Vou deixar meu cupom de desconto também, que vocês têm, de 15% a 20% de desconto lá na Cider, e eu espero que vocês façam boas compras. Então, se você gostou desse vídeo, já clica em gostei pra mim, se inscreve no meu canal do YouTube pra ficar por dentro de tudo, de moda, beleza? Lá está aí o Viagem Livros e muito mais. Um beijão, até meu próximo vídeo e tchau!